Olá, meu nome é Carolina, sou estudante da Especialização em Educação Musical da UERGS Montenegro, falo aqui de Novo Hamburgo e esta é uma ação do projeto de extensão Oficina de Materiais Sonoros, que faz parte do programa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Hoje eu vou ensinar a fazer um instrumento chamado Molho de Tampinhas. Esse é um instrumento percussivo que lembra o som do mar e o som da água. Para fazer esse instrumento eu vou dizer agora quais materiais serão necessários. Os materiais necessários são Uma alça de garrafa de água ou de desinfetante de 5 litros Fio de nylon O meu é 50mm, mas não faz tanta diferença Tesoura para cortar o nylon Vela para aquecer o prego que estará sendo segurado com o alicate Para assim poder furar as tampinhas Essa é a forma mais fácil que eu achei Para não forçar muito com a mão e acabar me machucando A primeira etapa é furar as tampinhas Elas precisam de dois furos para passar o nylon Se vocês furarem a tampinha no meio Vocês vão precisar de muitas tampinhas Então o ideal é furar em dois lados Para que ela fique assim, em pé Vocês podem escolher quantas fileiras vocês querem fazer no instrumento Os meus cordões tem cerca de 8 a 9 tampas E são 4 cordões Quanto mais tampas e mais cordões vocês colocarem Maior vai ser o volume do som O som vai ficar mais forte Depois de furar as tampas O próximo passo é cortar um pedaço do fio de nylon Para passar as tampinhas A primeira tampa a gente passa só em um dos buraquinhos E dá alguns nós para que ela não solte Eu dou cerca de 5 ou 6 nós Porque como quem vai usar são crianças na maioria das vezes Elas acabam puxando ou fazendo uma força maior Do que o instrumento aguenta Depois de amarrada a primeira tampa Vai ficar assim Ela que vai segurar as demais Você coloca as outras tampinhas no fio Vai passando tampinha por tampinha no fio Depois de furar as tampinhas e colocá-las no fio Nós vamos para a terceira etapa Que é amarrar os fios no suporte na alça que vai ser utilizada Pode ser um fio de cada vez Corte os excessos de fio para não incomodar quem for usar o instrumento Corte os excessos de fio para não incomodar quem for usar o instrumento Ele é um fio que dá uma espetada Ele é um fio que dá uma espetada Incomoda um pouco E está pronto o seu rolo de tampinhas Até a próxima! Tchau, tchau.